Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, espero muito que sim! Iniciando mais um vídeo para o canal, meus amores, e eu vim aqui com mais oportunidade! Você é amigo, amiga sacoleira, sacoleira, logista, tacadista, chegou a oportunidade aqui de você comprar o Baratex de qualidade. Eu falo da minha mãe, viu gente? É Dilma Confecções. Ela trabalha com esses lindos conjuntos, por frio, molentinho, tem para o masculino, tem para o feminino, e com aquele Baratex de qualidade. Apenas R$25,00. Somente isso, gente. Fica de R$25,00. Agora é para o frio, o inverno chegou, e olha esse Baratex para você lucrar muito. Conjuntos de frio, infantil, molentinho, apenas R$25,00, gente. Esse é um presente aí para você levar para a sua loja e lucrar muito nesse inverno. Vamos que vamos, porque tem mais variedades. Blusas infantil de apenas R$9,00. Tem uma variedade de cores lindas, são R$9,00. Short molenton infantil de apenas R$9,00. Também tem uma variedade enorme de cores, com bolsinhos, cordões, olha que lindos. Vai ter também camisas masculinas, lindas, perfeitas, de apenas R$12,00. Somente isso, gente. Tanto elas com manga, como regata, fica de R$12,00. Elas são de adulto. E uma variedade imensa de moda feminina, vestidos, vai ter calças pantalona, vai ter calças pantacurtas, macaquinhos, todos em viscose. Todos esses modelinhos que vocês estão vendo passar, apenas R$16,00. Eles são em viscose, gente. Esses vestidos lindos aí que vocês estão vendo, macaquinhos, é todos em viscose. E custando um precinho único de apenas R$16,00. Olha os macaquinhos, como tá fofo. Com faixa, modelo ciganinha. Tem várias estampas lindas, olha que perfeição. Calças, apenas R$16,00. Tudo em viscose. Olha aí, gente, a calça capri de apenas R$16,00. Olha os vestidinhos, como tão lindos, R$16,00. Vai ter também os vestidos plussais. Vestidos plussais de listra, estampas. Apenas R$17,00. Os vestidos pluss, R$17,00. Vai ter uma variedade linda de modelos, de cores, de conjuntos e macaquinho no Duna. Fica de apenas R$19,00. Gente, só R$19,00. Olha que lindos. Eles estão maravilhosos. Estão sendo os queridinhos do momento, viu? Conjuntos Duna por apenas R$19,00. E tem o macaquinho também, olha que lindo. Só R$19,00. Conjuntos e macaquinho no Duna por apenas R$19,00. E eles estão lindos. São os queridinhos. Todo mundo comprando e amando. Gente, porque essa mercadoria é top. Muito linda ela. Maravilhosa. É uma coleção que está sem sucesso. E por apenas R$19,00 no Duna. É um tecido que não amassa. É um tecido maravilhoso. Está super em tendência. Vai ter também saias em bengaline. A saia em bengaline, elas têm tamanho do P ao GG. E ela tem um precinho de R$16,00. Olha quantos modelos lindos de saias. Apenas R$16,00. Ele é um bengaline com poliamida. Aquele bengaline que tem bastante elasticidade. Que dá aquele encorpamento no corpo sem transparência. E é apenas R$16,00. São uma variedade imensa de modelos. Um mais lindo que o outro. Dá para você montar vários looks aí na sua loja. Você que trabalha com moda evangélica. E são apenas R$16,00. Qualquer modelinho de saia. Bengaline com poliamida. E olham só a novidade da semana. Esses lindos vestidos. Qualquer modelinho, gente. Ele veste um tamanho G. Tranquilamente. E fica de apenas R$17,00. Qualquer modelo de vestido. E olha só. Esse modelo com um tom perfeito, gente. Um mais lindo que o outro. Olha esse com manguinha flare. Olha esse outro modelo com essa manguinha princesa. Como está lindo. Gente, olha esse outro modelo com manguinha. Com babado no barrado. E todos os modelos. Olha esse. Babadinho Três Maria. Esse outro camisinha de estampa. Um mais lindo que o outro. Por apenas R$17,00. Qualquer modelo. Vai ter calças para malhar. Calças fica no valor de apenas R$14,00. Somente isso. R$14,00. Calça fitness. Capri. Estampado e liso. Fitness de R$13,00. Só R$13,00. E vai ter também shorts. Os shorts são a variedades. Tem ele mescla com listrinha de lado. Tem ele estampado. Tem ele colorido. Em duas cores. E fica no precinho de R$11,00. Qualquer modelinho. Com qualquer cor. Fica no valor de R$11,00. O shortinho aí para malhação. Os queridinho. De apenas R$11,00. Somente isso. Olha quantas cores lindas. Amores. E olha um só. Esses lindos shorts. Ele é uma coleção. Que está sendo as queridinhas também. Que são shorts. E shorts saias também. Com um precinho de R$11,00. Eles são na malha crepe. É aquela malha que tem muita elasticidade. Sem transparência. E são R$11,00. Saia jeans. Um mais lindo que a outra. Eles são jeans com lycra. Do R$36,00 até R$46,00. Com a pala arredondada. Levanta bumbum. Valoriza o bumbum. Deixa linda. E uma coleção linda de modelos. Custando um precinho de apenas R$27,00. Qualquer modelo. R$27,00. Garanta o modelo. Garanta o tamanho. É perfeito. Então vem para a Dilma Confecções. Certo? Ela é minha mãe. Entrega em discussões. Transportadoras. Entrega no box. Caso for preciso. Faz entrega em box. Em vans. Aonde for preciso. Sendo em Santa Cruz. Sendo também de Moda Cinta. Ela está fazendo a entrega. Então vem fazer seu pedido. Chocar sua loja. E arrebentar nas vendas. Lucrando muito. Porque tem preço baixo. E tem qualidade. E tem preço para revenda. Que dá para você lucrar muito comprando lindas peças para a sua loja. Tem como variar o pedido. A partir de 10 pecinhas. Já faz o envio. WhatsApp de venda. Não perde mais tempo. 819-9269-9872. Falar com Dilma Confecções. Então entre em contato. Toca sua loja. Já deixa seu like. Já deixa seu comentário. E também serão bem-vindos. Se você é novo por aqui. Sejam bem-vindos. Será um prazer ter vocês aqui conosco. Nos acompanha lá no Instagram. Gente. É arroba. Feliz de Pernambuco. Betânia Lima. Kawaii. TikTok. Será um prazer ter vocês também. Nas outras redes sociais. Ok? Tchau. Tchau.